Se vocês curtem a ideia de desbravar cada canto de um mapa gigantesco e até mesmo se perder, pois não se sabe de onde veio nem pra onde vai Não sei se eu vou pra lá, ou se eu vou pra lá Você tá no lugar certo, pois nesse vídeo eu vou te apresentar os 15 melhores jogos de mundo aberto disponíveis no Android Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K E bora pro vídeo, pois ele só começou E no 15º lugar temos o jogo Just Survive Esse é o novo jogo de sobrevivência que finalmente foi lançado oficialmente no nosso Play Store Já pensou em acordar no mundo pós-apocalíptico? Pois bem, aqui vai acontecer isso Just Survive é um jogo multiplayer onde a sobrevivência não é nada fácil Imagina só um mundo gigante cheio de biomas diversos, cidades abandonadas e perigos em cada esquina Você vai precisar de mais do que sorte pra se manter vivo Gerencie sua fome, sede, saúde e energia enquanto constrói abrigos Craftita várias coisas e enfrenta um ambiente hostil Pois bem, é muita coisa e tudo que é por fim na sua vida Mas não precisa se desesperar não Just Survive também permite você jogar com os amigos Formando um verdadeiro império ou lutando por recursos contra os jogadores E no 14º lugar temos o jogo Sundae City Um simulador de vida real que você pode levar uma vida de luxo ou tentar Afinal, aqui você vai ter que trabalhar pra isso Como o sucesso não vem fácil de início, você vai começar entregando pizza Porém, se fazer as escolhas certas, rapidinho vai conseguir subir os degraus Nem que seja mendigando No jogo você pode completar diferentes missões diferentes e tentar fazer grana por diversos caminhos O que pode te levar a uma vida com festas luxuosas Ter roupas de marcas e conseguir carros de luxo E se você quiser, pode até montar seu próprio negócio com várias opções O jogo tem belos gráficos e pra onde você olha, tudo parece ser bem elegante E aqui nesse jogo você vai sentir o gostinho de como é ter muita grana Eu sou rica! E no 13º lugar temos o jogo City Build Truck Um jogo que combina a emoção de construir uma cidade com a diversão de dirigir um caminhão Nele você assume o papel de um construtor e caminhoneiro Responsável por transportar materiais de construções Projetar e construir sua própria metrópole Além de ser um jogo de mundo aberto, é um jogo que você constrói e ajuda na construção do mundo O jogo tem gráficos muito realistas e a jogabilidade é muito gostosinha Ai, que delícia! E você pode andar livremente pelo mundo e fazer missões Ou melhor, serviço com seu caminhão por vários lugares diferentes O legal do jogo é que você pode modificar seu caminhão com diferentes apetrechos que vão te ajudar nas suas tarefas e viagem E no 12º lugar temos o jogo Profissional Fishing 2 Um jogo de pesca realista que você se torna um pescador em um mundo com gráficos 3D É aquele velho ditado, né, sou? Tá nervoso? Vai pescar! Nada mais relaxante do que viajar o mundo pescando no meio do mato com vários mosquitos te rodeando E nesse jogo você vai sim viajar o mundo por diversos lugares com os mais diferentes peixes que você pode imaginar E eu vou te falar que esse jogo vai te surpreender com seus gráficos bem detalhados Trazendo uma missão com jogabilidade que parece mesmo que você tá pegando a vara No jogo você pode andar pelo mundo, participar de torneios e até mesmo subir no ranking como o maior pescador do mundo O jogo tem 3 modos de pesca e cada local que você pescar vai te oferecer desafios exclusivos E como não poderia faltar, você pode adquirir e usar um monte de equipamentos de pesca diferentes Como varas, iscas e muito mais E no 11º lugar temos o jogo Offroad Master Imagina um mundo inteiro que você pode dirigir livremente sem nenhum perigo Bom, quase sem perigo, né? Afinal, se você for meio crazy na direção, pode não dar muito bom É uma cilada, viu? Esse é um jogo de mundo aberto que você dirige diversos tipos de caminhões diferentes Enfrentando terrenos desafiadores, a fim de completar missões e entregar sua carga com sucesso O jogo traz uma boa imersão com o físico que tenta ser fiel à realidade Cheia de ambientes realistas com condições climáticas adversas Seja lama, neve, areia e terrenos rochosos E você pode personalizar seus veículos com motores potentes e acessórios que vai melhorar suas viagens E no 10º lugar temos o jogo Built Kingdom Tale Adventure Um jogo de primeira pessoa que você começa a jornada apenas com uma mochila vazia e uma ferramenta especial Essa peça não se queria Esse é um jogo com o mundo inteiro para você explorar e construir seu próprio reino do jeitinho que você quiser Aqui seu trabalho árduo é recompensado com uma vida próspera E com sua riqueza você pode construir casas, edifícios e até mesmo uma cidade Mas claro, não podemos esquecer que o mundo tem vários monstros, bandidos e perigos só de olho nas suas riquezas E eu vou te falar, para quem gosta de construir esse jogo vai te impressionar Pois você pode construir desde armas, acessórios, roupas, casas e até decorações Você pode deixar tudo lindo como você Porque eu sou bonita, eu sou bonita E no 9º lugar temos o jogo Aquática Um jogo em que você mergulha de cabeça em uma aventura debaixo das águas Um lugar muito bonito e cheio de riquezas Mas também cheio de mistérios e perigos Só esperando para tirar seu fôlego Já pensou você ter um mundo inteirinho debaixo d'água para explorar? Lugares que talvez nunca foram explorados por ninguém Aí você pega e entra lá Só você, uns peixinhos e uns tubarãozinhos E sua tarefa é exatamente explorar tudo Desenvidar o segredo das cavernas misteriosas e naufragos esquecidos Afim de coletar artefatos e itens valiosos E no 8º lugar temos o jogo The Offenders 400 O jogo em que você se torna um homem da lei infiltrado nas maiores gangues criminosas Com certeza isso não deve ser uma tarefa fácil não Pois além de lidar com os bandidos sem vergonhas Este elemento cara de pau Você vai ter que derrotar cada um deles usando sua austácia e força bruta O jogo tem diversos personagens diferentes e você pode andar livremente e fazer o que quiser pela cidade Como andar em um dos vários veículos que tem no jogo Se equipar com várias armas ou explorar pela história do jogo Que inclusive é repleta de reviravoltas e ação E no 7º lugar temos o jogo mais real Car Um jogo de um carro só Sim, o carro dos seus sonhos e você não tem escolha não Vai ter que ser esse mesmo Que merda, hein? Esse é um jogo diferenciado com sistema de sobrevivência Onde você e seu carro viajam pelos lugares a fim da sobrevivência Em busca de peças que possam melhorar seu carro E até deixar ele mais bonito E é sério, tem sobrevivência no jogo E se você não cuidar da sua saúde e fome Pode acabar batendo as botas Você vai morrer O jogo você pode explorar por lindas paisagens realistas E estradas que te levam pra algum lugar Mas não esqueça de evitar as colisões Pois bater o carro além dos estragos Podem dar uma dorzinha aqui ou outra ali E no 6º lugar temos o jogo White Flame Imagina você, um jovem aventureiro se metendo em problemas Que só ficam pior cada vez mais Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara Essa é a proposta desse jogo Resolver todos seus problemas ou tentar Em um mundo aberto com diversos tipos de ambientes Você vai em busca de salvar o mundo da invasão do rei demônio E se já estava ruim antes, imagina agora E nesse caminho você vai ter que lutar contra diversos tipos de monstros e chefes Os combates do jogo são bem interessantes E você vai ter várias armas que pode usar a sua maneira no decorrer das batalhas E não pense que é um jogo fácil Aqui cada inimigo vai exigir que você use os melhores equipamentos e estratégias pra derrotar eles A história do jogo é bem legal Apesar de ser um personagem que só toma decisão ruim Eu sou obrigado a falar Inokin Tarefas enfrentando criaturas mutantes Anomalias e até vacas endemoniadas Pois é, até as vaquinhas estão revoltadas aqui No jogo você tem que procurar por recursos Pegar armas e usar todas elas Pra aniquilar qualquer coisa que aparecer na sua frente Esse é um jogo que mistura sobrevivência, ação e terror O jogo tem uma atmosfera muito boa E com certeza você vai ficar vibrado a cada segundo no jogo E no quarto lugar temos o jogo Mad Olt 2 O incrível jogo de mundo aberto que mistura corridas, tiro, ação e até roleplay E se você não conhece, esse é um jogo que tá sempre tendo atualizações E que inclusive recentemente lançou uma atualização pra você ter um servidor privado Foi adicionado compra de imóveis, dá pra comprar carro Tem veículos novos, skins novas E até mesmo tá bem mais otimizado Quem sabe agora não roda no seu Nokia tijolão Será? Esse é um jogo que você pode fazer um roleplay pelo mundo Missões ou simplesmente arrumar tretas como roubar os trabalhadores Que maldade cara, isso você faz Aqui você escolhe seu próprio caminho em um mundo com várias oportunidades Seja trabalhar em diversos empregos Ou entrar numa gangue pra conseguir respeito O mundo é repleto de lugares diferentes pra explorar Desde cidades até terrenos desertos O jogo tem armas, carros E a sua principal ferramenta aqui é a criatividade pra você fazer o que quiser E no terceiro lugar temos o jogo Tarisland Um MMORPG com um mundo cheio de mistérios e aventuras Esse é um daqueles jogos que você entra e perde a noção total das horas Não sei de nada Não sou Man O mundo é que você não está sozinho Pois tem milhares de outros jogadores tentando deixar sua marca e fazer sua própria história Também Tarisland se destacou por ser um jogo bem completo em 2024 Com direito a belos gráficos Jogabilidade muito boa e vários conteúdos diferentes Que vão desde masmorras perigosas Ou conteúdos em mundo aberto Como chefões e monstros E até PVP contra dezenas de outros jogadores No jogo você pode escolher entre diferentes classes E combinar com os amigos pra cada um ter sua própria função na equipe Pois além de jogar em grupo você vai ter até mesmo que criar sua própria guilda O jogo tem muita coisa pra se explorar e um mundo imenso E eu recomendo bastante você ir dar uma olhadinha se gostar desse tipo de jogo E no segundo lugar temos o jogo Drivezone Online Um jogo de carros em mundo aberto Que suporta até 32 jogadores ao mesmo tempo E que agora lançou uma atualização com novos carros e um sistema de rally Novo mapa e várias skins Esse é um jogo onde você pode dirigir da forma que achar melhor pelo mundo aberto O cara errado né O cara tava errado E você na contramão Tava cara Apostar corridas, fazer drift e até chamar os amigos pra tirar ondas pelas ruas O jogo tem mais de 50 carros e um monte de coisas diferentes pra você modificar os carros Desde ajustar o motor, suspensão até o visual inteiro do carro E não dá pra não notar que o jogo tem um visual incrível Os carros parecem reais com tantos detalhes que tem E a jogabilidade é tão boa quanto os gráficos E pra você que é o Mario Gasolino vai gostar muito desse jogo E no primeiríssimo lugar temos o jogo Neverness to Everness Um novo jogo com uma proposta bem diferente Um jogo que mistura Genshin Impact com GTA Pois bem, esse é um jogo de mundo aberto que você pode explorar pela cidade livremente Entrar em lojas e comprar coisas com um verdadeiro cidadão Mas que ao mesmo tempo você é teleportado pra uma realidade alternativa Onde tem perigos que você tem que enfrentar É tipo um GTA, porém com personagens de anime e estilo do Genshin Impact É uma mistura muito louca, porém é muito bem feito e bonito Sem falar a jogabilidade, os combates estão demais No jogo você tem mais de um personagem, o que já é padrão nesse estilo de jogos Mas a loucura não para, porque além da imersão desse mundo totalmente aberto Parece mesmo que você tá numa cidade que se passa nos tempos atuais Com direito a dirigir carros e muito mais O jogo vai ser lançado totalmente em português Você vai poder controlar vários personagens como no Genshin Impact Ficar intercalando entre eles na hora dos combates Sem contar a exploração em mundo totalmente aberto Com direito até mesmo em dirigir veículos Isso é coisa de louco, isso sim é inovação O jogo ainda não foi lançado Mas assim que lançar, com certeza eu aviso vocês aqui no canal E esse foi o nosso vídeo E o link pra baixar os jogos dessa lista vai tá no comentário fixado Se você curtiu esse vídeo já deixa que ele tá só no like E se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse E se você quiser se livrar pra sempre do tédio Vem conferir essa lista com os 15 melhores jogos offline Que eu preparei especialmente pra você